Bom dia e boa tarde a todos. No vídeo dessa semana eu não quero falar da semana que passou, eu quero falar da semana que se abre, porque essa semana é uma semana de se regogizar, é a semana de celebrar 60 anos de INPE. Amanhã, dia 3, às 10 horas da manhã, nós vamos nos reunir no auditório do LIT para celebrar com um número reduzido de pessoas a entrega dos homenagens aos servidores homenageados desse ano, incluindo três que completam 50 anos de serviço a essa instituição que eu amo tanto. Isso vai ser transmitido pelo YouTube. Se você não pode vir, acompanhe lá, www.youtube.com.br impmct. Busque na página do INPE, as informações estão lá. No mesmo dia à tarde, nós já temos uma conversa de cordas, uma apresentação. Na sequência, no dia seguinte, teremos a Fundação Cassiano Ricardo, onde nós teremos um coral jovem, a Companhia Jovem. Dia 5, tem uma live, onde eu e o Fernando de Mendonças sentamos para discutir o passado e o presente do INPE. Para onde devemos ir? Na sexta, encerramos a semana com uma missa de ação de graças, pela parte da manhã. E na semana seguinte, teremos mais festividades. Acompanhe, participe. Se não pode estar presente, assista nas lives, youtube.com.br impmct. E parabéns a todos nós, a você e a todo mundo que trabalha por essa grande instituição. Um beijo e até a semana que vem. E parabéns a todos nós, a gente tem uma missa de graças,